Fala pessoal do canal aqui Alexandre Hortas com amor e carinho pessoal hoje rapidinho fazendo um mix aqui ó que a gente joga fora eu já picotei com a tesoura vocês podem observar aqui ó casca de banana de batata casca de banana pó de café e casca de ovo pessoal ó isso aqui é um adubo orgânico extremamente potente para planta aqui tem cálcio fósforo magnésio potássio vai ajudar no na raiz vai ajudar nas folhas na frutificação eu gosto de cortar bem pequenininho não tem como pegar a tesoura ali cortar e filmar mas vocês podem misturar tudo aqui ó café que eu já tinha feito casca de ovo cálcio puro potássio beleza isso aqui você pode jogar na planta sem medo de ser feliz que ela vai te agradecer muito 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 vou deixar umas fotos aí ó de adubação que eu fiz como que a que a frutinha fica bonita os tomates e pimenta biquinho joga no lixo não isso aqui vai para o meio ambiente vai o chorume aí vai para o lençol freático você que tem planta em casa o vazinho mesmo você pode ficar bem pequenininho com a colher assim para não sujar muito coloca na planta que ajuda bastante tá bom hoje é só um um oi para vocês espero que vocês tenham gostado deu like obrigado pelos inscritos aí ó mistura bastante e aí joga um pouquinho cada pé que eu vou fazer aqui agora tá bom abraço a todos fiquem com deus e uma ótima semana para nós